olá galerinha está começando mais um vídeo, mais um vídeo não, primeiro vídeo aqui no canal e esse primeiro vídeo vai ser, vai ser faxina, vou fazer uma faxina aqui em casa está precisando dar uma bagunça, gente, tanta roupa para lavar, até põe um cachorro vou dar hoje, então eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês vão se inscrever, porque me ajudar a crescer no meu canal, curto com a minha esposa esse aqui é meu esposo, gente, vai pro cara que eu tô vendo, vai, fala E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto